Eu acho que não há nenhum motivo para comemorar, nenhum cidadão brasileiro deve comemorar a condenação de um ex-presidente. No entanto, é uma decisão da Justiça, do Tribunal Regional Federal, ela tem que ser respeitada, tem que ser compreendida e respeitada. A gente tem que reconhecer que o Poder Judiciário hoje, ele de fato está acima de partidos, acima de títulos, não interessa se o sujeito é poderoso ou não, a Justiça está funcionando para todos, o que é muito importante. Agora, eu confesso a você que eu não tenho nenhum motivo e acho que ninguém deve ter motivo para comemorar esse resultado, apenas respeitar a decisão da Justiça. Eu sempre coloquei que nós, que estamos no campo oposto ao PT, temos que seguir o nosso caminho, independentemente da possibilidade do ex-presidente Lula ser ou não candidato. Eu acho que é absolutamente pequeno ficar dependendo do que o seu adversário vai ou não vai fazer. Agora, é impossível deixar de constatar que o governador, que já está em campanha, e o meu caso é bem diferente, eu sou prefeito da cidade, até o dia que decidi ser ou não candidato, tenho que estar focado fundamentalmente na administração da cidade. Mas o governador, todo mundo sabe, teve nas últimas eleições todas na Bahia, a sua grande força ancorada pelo ex-presidente Lula e pelo PT. É claro que a ausência do ex-presidente no processo eleitoral tem reflexos, é evidente que tem reflexos, mas nós, que não estamos no campo do PT, não vamos ficar pensando nisso. Nós vamos seguir o nosso trabalho, o nosso planejamento, o nosso projeto, independentemente de quem venha ou não a ser candidato a presidente pelo PT. Conversei nem com o deputado Jutaí, nem com o PSDB, que é o partido dele, e nem com ninguém. Eu acho que primeiro tenho que tomar a minha decisão de ser ou não candidato, depois que essa decisão for tomada, aí sim nós vamos sentar para dialogar com os vários partidos políticos. E caso eu decida ser candidato, o objetivo é construir a chapa mais competitiva para enfrentar as eleições e, é claro, pensar no futuro da Bahia. Porque não adianta você fazer com chaves políticos e partidários sem pensar na população, no que é melhor para o Estado. E esse vai ser o meu norte. A composição da chapa, caso eu decida ser candidato, vai ser pensando na Bahia e nos baianos. Então, não existe nesse momento nenhum nome acertado, não existe nenhuma conversa estabelecida com qualquer partido, coisa que só vai acontecer a partir de abril, caso eu decida de fato ser candidato. Com certeza, a gente ouve isso, a gente ouve isso, ouve esse pedido das pessoas na rua. E é claro que, talvez, esse seja o elemento mais importante da decisão que eu vou tomar. Porque eu tenho que entender qual é o sentimento do povo baiano e de Salvador. Eu disse na campanha de 2016, da minha reeleição, que eu não seria candidato ao governo, não deixaria a prefeitura, caso a população de Salvador não quisesse. Então, eu diria que o principal elemento em todo esse processo de decisão é compreender se a população de Salvador me quer candidato a governador, acha que eu devo ser candidato a governador. A gente tem ouvido muitos apelos nas nossas andanças, que são praticamente diárias, na cidade, nos vários bairros. E isso, é claro, vai me ajudando a refletir e a formar um convencimento. Porém, não é o único elemento. Nós vamos ter vários elementos para essa decisão e na hora certa ela vai acontecer.